A nossa Rebeca de Ouro, vem aí o solo Rebeca Andrade na tela do canal Olímpico do Brasil. A nossa Rebeca de Ouro A nossa Rebeca de Ouro Muitos aplausos para a Rebeca Andrade no Brasil na apresentação representando o Flamengo. O solo, o baile de favela que encantou o Brasil e o mundo, André João.